E aí pessoal do YouTube, KJTurmo, trazer mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje vamos abrir mais 3 pacotes aqui de cards de banca de Naruto e Boruto Uma coleção que vocês gostaram muito né, dos primeiros vídeos que eu trouxe né Então eu consegui mais esses 3 pacotes e vamos ver o que a gente vai conseguir tirar né Pra quem é novo aqui no canal né, é a capinha aqui de folha de sulfite Como vocês podem ver aqui né, Naruto e Boruto, card game Aqui o código de barra né, aqui atrás a mesma coisa Então vamos abrir e ver o que a gente consegue tirar Costuma ser 4 cards por pacote, então vamos lá Nosso primeiro pacote aqui e ver o que a gente consegue tirar né Então posiciono aqui as cartas A parte de trás eu achei muito bonita a dica de passagem Aqui né, o selo né, do... Da Cube né, que fica na barriga do Naruto Aqui Naruto e Boruto, card game Viu 4 cards certinho Então vamos lá, focou 1, 2, 3, virou Já começamos aqui com o Naruto Bem legal aqui Uma coisa que eu disse no primeiro vídeo né Que tem de errado aqui É o símbolo de Konoha, tá invertida né Ela tá virada pro outro lado Infelizmente tá errado Esse aqui tem bastantes atributos né Que vocês podem ver aqui né Poder, chakra, técnica, ataque e defesa O nosso Naruto aqui tem 1210 de poder Chakra 2140 Técnica 3450 O ataque 3120 E defesa 2850 Aqui o nosso Naruto né Ele Shippuden né Aqui também o Kakashi né Aqui atrás parece ser o Ryondaime né O pai dele né O pai do Naruto Mas só parece né Pelo menos Então vamos pro segundo card Tá invertido Oita, tudo virado Tiramos aqui o Gaara Ou Gaara Do deserto Ele tem de poder aqui 1210 Chakra 2660 Técnica 3210 O ataque dele é de 3050 E defesa 2710 Aqui o Gaara ou Gaara Depende do jeito que você quer falar né Próxima carta Temos aqui o Kaguya Utsutsuki Temos aqui o Kaguya Utsutsuki Ele tem aqui de poder 10.000 Ou 10.000 1080 Chakra 2110 Técnica 3060 Ataque e defesa dele Ataque 2300 E defesa 2780 Kaguya Utsutsuki Kaguya Utsutsuki Acho que assim que é pronúncia Próxima carta Tiramos aqui um Boruto É o Boruto aqui Com o poder da Kaguya né Aqui Sendo liberada né O Boruto tem de poder 1120 Chakra 2210 Técnica 3320 E o ataque aqui 2880 E defesa 2560 Aqui o Boruto Ok Vamos aqui pro segundo pacote Vamos lá Vamos posicionar as cartas aqui Certinho Vamos lá Fouco 1 2 3 Virou Tiramos aqui Mais uma vez aqui a Kaguya Kaguya aqui Poder 1080 Chakra 2110 Técnica 3060 Ataque 2300 E defesa 2780 Próxima carta Tiramos aqui o Naruto Aqui Com o poder extremo Da Kyuubi né Que é o poder mais poderoso Nossa ficou meio O poder mais poderoso Ficou feio né É o maior poder Da Kyuubi Quando ele se une com o Naruto Bem legal essa forma dele né Ele tem aqui o Naruto De poder 1120 Chakra 2440 2450 Repetindo Né Tá deixando de errar Poder 1120 Chakra 2450 Técnica Técnica 3100 E o ataque dele Também é de 3100 E defesa 2780 Aqui o Naruto Versão final Kyuubi né Próxima carta Esse aqui seria pra ser o Pain Não o Naruto Tá errada a imagem né Infelizmente Mas é normal Essas cartinhas de banca Ter esses pequenos erros né Somente de ilustração Infelizmente Às vezes eles erram né Colocam personagem Ou colocam ataques Que não tem nada a ver Com o personagem Né Ou um personagem muito forte Nas cartinhas tão fracas É coisa de cartinha de banca né Então vamos tirar aqui o Naruto E escrever Pain Ele tem aqui de poder 1800 Chakra 2960 Tecna 3.990 E ele tem de ataque aqui 3.960 E 3.280 de defesa Próxima carta Temos aqui o Hidan 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 Tem de poder 1450 Chakra 2250 Técnica 3.100 E o ataque Tem de 2470 E defesa 2.880 Aqui o Hidan Ok Último pacote do vídeo Vamos lá Bom até agora não veio nenhuma repetida né Tá valendo Posicionar aqui Vira, vira Certinho Veio 4 cartas em cada pacote Não veio nem a mais nem a menos Tá bom Então vamos lá Foco Um, dois, três Virou Só porque eu falei que não tinha vindo repetida ainda né Pain de novo Temos aqui o Naruto Naruto aqui Tem de poder 1630 Chakra 2440 Técnica 3.110 Técnica 3.110 Ataque 2.360 E defesa 2.580 E a última carta do vídeo é Uma Temari Temari aqui né Que é da Vila da Areia Que usa o leque E depois lá No Boruto Ela se casou com o Shikamaru né Ela tem aqui de ataque Ataque não né Poder Tem de poder 1270 Chakra 2.460 Técnica 3.370 E aqui o seu ataque e defesa Ataque 3.160 E defesa 2.440 Sendo a Temari O último card do vídeo Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Dessa coleção que vocês gostaram muito Quando eu trouxe né São os cards de Naruto e Boruto Na capinha aqui de folha de sulfite Bastante cards legais Chega de passagem né Vem um repetido só Então tá valendo né Então quer dizer que essa coleção é bem grande Ou eles sabem misturar bem nos pacotinhos né Caso vocês gostarem né Eu posso procurar E ver se eu consigo trazer mais Que essa coleção aqui Como ela é bem feita né Tá difícil de encontrar nas bancas Quando chega já sai né Pelo menos foi o que disse O dono da banca Que onde eu comprei né Mas se eu conseguir mais Eu trago aqui pro canal Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E aí Tchau